É assim que se acaba uma turnê. Em grande estilo. Eu vou te contar. É uma terça-noite. É terça-noite? Não está nem no meio da semana e as pessoas vieram ver você. Para com isso. Olha... Eu acho que ajudou a gente ter conseguido trazer a senhorita Oprah Winfrey também. Eu preciso dizer, os outros apresentadores ficaram felizes de você ter sido a última. Olha, é interessante porque eu estava vendo você no Instagram e as pessoas me mandam, nossa, você viu o que o Conan fez, viu o que a Tracee Ellis Ross fez, o que a Gayle fez, você viu o Tyler, você viu a Ellen e eu comecei a ficar assustada. A sua mente ficou agitada? A minha mente ficou. Viu? Até a Oprah Winfrey tem uma mente agitada. Uma mente agitada. Sempre. E sabe o que aconteceu? Eu pensei, tá, deixa eu olhar minhas ferramentas. Exatamente. Eu sei fazer isso. É. Eu sei fazer uma entrevista. Eu sei fazer uma entrevista. Eu não tenho medo de gente. Sim. Então, cá estamos. Sim. Obrigada por ter vindo, minha amiga do coração. Eu agradeço. Eu te amo demais. Eu também te amo. Eu te amo demais. Eu digo a mesma coisa. E tudo o que você defende.